De última hora, o Impostor 5 tá chegando e a gente trabalhou muito pra fazer isso. Espero que você goste. Vamos ver o que os impostores e inocentes acham disso. Eu amo ser impostor todas as partidas. Já falei que não vou fazer isso, nem sei que é você. Lindo. Um breve Impostor 5 já estará disponível. Sem mais spoilers.